Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro muda as regras para isenção de unidades. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Porto Seguro é uma líder em cartões de crédito, produtos financeiros, serviços financeiros para a casa, para a sua empresa. Também tem cartão de crédito em todas as versões. Internacional, Gold, Platinum, Black e Infinity. E agora ela muda as regras sobre a isenção de unidades dos seus cartões. Vamos conhecer o que mudou então. A Porto Seguro divulgou no seu site informações das novas regras dos cartões, então dá uma olhadinha. Regras para anuidade grátis dos cartões Porto Seguro. A partir do dia 1º de maio acontecem as mudanças. As mudanças atingirá todas as versões dos cartões, inclusive o Black e Infinity Platinum Gold internacional da Porto Seguro. Vamos dar uma olhadinha. Anuidade dos cartões Porto Seguro Mastercard Black Visa Infinity. Você terá 50% de desconto até 30 de abril. Os clientes que gastarem R$ 6.000 por fatura nos cartões Black e Infinity têm aí 50% de desconto na anuidade. A partir do dia 1º de maio de 2022, o valor para ganhar 50% de desconto será de R$ 6.500 por fatura. Até 30 de abril, os clientes que gastarem R$ 15.000 por fatura têm isenção 100% da anuidade. Mas se quiser ganhar 100% de anuidade a partir do dia 1º de maio de 2022, terá que desembolsar R$ 18.000 por fatura para isenção 100% da anuidade do Black e do Infinity. Já os cartões Platinum Visa e Mastercard, até 30 de abril, se você gastar R$ 3.000 por fatura, têm 50% de desconto na anuidade. A partir de 1 de maio, R$ 4.000 por fatura para ganhar 50% de desconto na anuidade. E para ganhar 100% de isenção na anuidade, até 30 de abril, R$ 4.800 por fatura. Para ganhar 100% de anuidade a partir de 1 de maio de 2022, terá que desembolsar R$ 6.500 por fatura. Já para versões Gold, Visa e Mastercard, se você gastar até 30 de abril R$ 1.800 por fatura, isenta 50% da anuidade. A partir de 1 de maio, você vai ter que gastar R$ 2.500 para isentar 50%. E para isenção de 100% da anuidade, você terá que desembolsar R$ 3.000 por fatura até 30 de abril. E a partir de 1 de maio, R$ 4.000. Isso para isentar 100%. Já para as versões Internacional, Visa e Master, 50% de desconto se gastar R$ 900 até 30 de abril. E R$ 1.500 por fatura a partir de 1 de maio de 2022. Para isenção de 100% até 30 de abril, você precisa gastar R$ 1.800 por fatura. Agora a partir de 1 de maio de 2022, R$ 2.500 por fatura. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. As anuidades dos cartões, por enquanto, não tiveram nenhuma alteração. O Internacional se manteve com R$ 360 de anuidade, o Gold com R$ 444, o Platinum com R$ 620 e o Infinity Black R$ 1.500. Renda mínima para solicitar os cartões da Porto. O Internacional R$ 1.000, o Gold R$ 5.000, o Platinum R$ 10.000 e o Black Infinity. É por convite, mas nós temos experiência aqui no canal que a partir de R$ 30.000, você enviando faturas, movimentação e pôs de renda para a Porto, é possível solicitar o Black Infinity, ok? Agora vamos dar uma olhadinha na pontuação se houve alteração nos cartões da Porto. Veja. Tanto o Visa quanto o Master Internacional, a pontuação a cada R$ 1 gasto equivale a 1 ponto. O Gold, Visa e Master também, a cada R$ 1 gasto equivale a 1 ponto. O Platinum, Visa e Master, a cada R$ 1, equivale a 1 ponto e meio. O Black e o Infinity, a cada R$ 1 gasto equivale a 3 pontos para compras internacionais. Para compras nacionais, a partir de R$ 6.000, você ganha 2,2 pontos. E compras abaixo de R$ 6.000, você ganha 2 pontos. E os pontos do Black e do Infinity nunca expiram. Pessoal, notícia não é nada agradável, uma vez que eles alteraram os valores para isenção de anuidade. Ainda mais que a gente esperava que a Porto lançaria alguns cartões com benefícios mais exclusivos. Vamos aguardar para ver se com essa alteração de anuidade aparece para os cartões Infinity e Black o programa Dragon Pass junto aos cartões da Porto. Hoje você sabe muito bem que o Mastercard Black da Porto te dá 10 acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key e salas VIP do Mastercard Black em Guarulhos. E você sabe muito bem que o Visitor da Porto te dá 10 acessos ao Lounge Key ou ao Private Pass você pode escolher um pouco do Lounge Key, um pouquinho do Private Pass, mas no total é 10 acessos. E 3 cartões adicionais inteiramente grátis junto aos cartões da Porto que talvez facilite um pouco mais para quem tem aí 1, 2 ou 3 adicionais que também usam esses benefícios dos cartões. Aí sim, acaba sendo vantajoso uma vez que você tem aí um total de 40 acessos. Ou 40 acessos no Lounge Key ou 40 acessos no Private Pass inserindo os adicionais que eu acabei de falar. Mas estamos necessitando de mais benefícios aos cartões da Porto uma vez que esses cartões já ficaram entre os 5 melhores do Brasil. E agora ele não figura entre os 10 maiores neste momento. Então está aí a novidade da Porto alterando os benefícios de isenção de anuidade aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Jefferson Costa, um grande abraço! Diego Carvalho, um grande abraço! Denise Helena, um grande abraço! Felipe Magalhães, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! 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 Fique com Deus!